Fala aí gabiníficos e gabiníficas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é um tutorial de make rebocão usando apenas só 3 pincéis Eu vou te ensinar uma make maravilhosa usando só 3 pincéis com o que você tem aí na sua casa Então sem mais demoras, vamos lá pro vídeo de hoje Bom gente, vamos começar o vídeo de hoje então Vai ser o passo a passo de uma make, como eu disse no início, usando só 3 pincéis Vai ser uma make maravilhosa pra você arrasar Então se você tem dificuldades, esse vídeo aqui é pra você Que você vai conseguir fazer uma make maravilhosa com pouquíssimas coisas que você tiver aí na sua casa O primeiro passo a gente vai começar pela sobrancelha E a gente não vai utilizar pincel pra fazer a sobrancelha, é isso mesmo A sobrancelha a gente vai usar um cotonete ou um palitinho com algodão Só pra limpar alguns excessos de sujeira que ficar na nossa sobrancelha Eu já corrigi essa sobrancelha desse lado e vou corrigir a outra pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer Você vai precisar de um cotonete ou de um palitinho com um pouquinho de algodão Só pra gente tirar os borradinhos que vai ficar Eu vou vir com essa palitinha aqui de sobrancelha Eu vou vir com esse marronzinho, você vai passar o dedo na sombra E você vai vir passando em cima da sua sobrancelha assim, ó Tenta borrar o mínimo possível que você puder Pra poder não ficar tão difícil de consertar depois Você vem passando aqui nesse cantinho que como eu tenho uma falhazinha Então eu vou passar até um pouquinho acima Eu aperto bastante pra essa sombra ficar bem depositada mesmo E passo Dou umas apertadinhas pra ficar bem pretinho Principalmente nesse cantinho aqui No final da sobrancelha Depois de ter feito isso Eu vou vir agora com esse palitinho aqui É porque o meu cotonete acabou E você pode molhar ele na água Ou passar ele num cremezinho Eu gosto de passar num cremezinho Pra poder sair bem direitinho essas marcaçõezinhas, esses borrados, né E agora eu vou vir aqui, ó Com esse palitinho E vou vir aqui tirando, ó Certinho Todo o borrado, tá vendo? Aí você vem ajustando Vem tirando o borradinho que tem aqui Pra você conseguir deixar o mais certinho possível Que você conseguir Vai ficar super marcadinho Bem definida a sobrancelha Vai ficar uma cor bonita Pretinha E você vai corrigindo Se precisar trocar de cotonete ou de palitinho Só você trocar Porque vai ficando sujinho, né Então vai ficando um pouquinho ruim de tirar depois Aí eu vou tirar aqui em cima Gosto de tirar aqui no início primeiro Dou uma consertadinha aqui também Vai ficar bem retinho E nisso O bom que a sobrancelha vai ficar exatamente do formato que ela já é Vai ficando bem certinho Vou tirar um pouquinho mais Porque aqui em cima passou um pouquinho do limite Que é a minha sobrancelha E ficou um pouquinho de sujeirinha aqui Eu vou tirar Mas o resultado é esse A minha sobrancelha tá realmente um pouquinho grossa Porque eu deixei ela crescer e tirei só o excesso Já comecei a aplicar a base E a base não tem mistério, né Eu apliquei ela direto no rosto E já venho com a esponjinha Dando batidinhas mesmo Inclusive se você quer aprender a escolher o seu tom de base Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Tá o link do vídeo pra você ir lá Aprender como escolher o tom da sua base Aí eu vou inspirando ela Dando batidinhas Eu tô com o rosto um pouco vermelho Né Dá pra perceber aí no vídeo, né Então vocês podem ver que é possível fazer uma maquiagem Tendo poucos recursos de pincéis Dá pra fazer uma maquiagem completinha, bonita Até profissional Em você mesmo, em casa Com o que você tiver de pincéis E até mesmo de produtos também Tipo, se você quer ir pra uma festa Pra algum evento E não tem muito recurso pra poder se maquiar E, né Não tá podendo pagar alguém pra te maquiar Então você consegue fazer uma maquiagem bem feitinha Com o que você tiver na sua casa mesmo Aqui, ó Eu tô bem rosinha, gente Eu tô com... Eu tô com o rosto muito vermelho Bom, eu apliquei essa base aqui Como contorno Eu vim com a própria esponjinha E fiz um riscozinho aqui Dá pra vocês verem que tá manchadinho Faço um riscozinho aqui Bem de leve Pra poder fazer o contorno no meu nariz E agora eu vou vir espalhando esse contorno Ficou um contorno bem levinho Bem suave E eu faço ele bem em pézinho Aqui nas têmporas, né Que é essa região aqui do rosto E eu adoro deixar esse contorno marcadinho Amo mesmo E vai ficando bem marcada Agora eu vou esfumar esse lado também Tem que esfumar rápido Antes que seque Porque como eu passei Bastante produto aqui Tem que secar logo Tem não Vai secar logo no caso, né Aí agora eu vou dar batidinhas aqui Bem levinho Trazendo pra fora aqui do nariz Não tago pra dentro Subo aqui também Pra trazer o contorno, né Que como a gente passa a base A base tira todas as sombras do nosso rosto E a gente vem devolvendo essas sombras Aí aqui ficou marcadinho Vem com a bundinha da esponjinha Dando batidinhas E tá aí o contorno do nariz E agora eu vou vir com o pó Pra poder selar esse contorno E a gente vai usar agora Esse pincel aqui Eu vou pegar aqui O contorno Esse contorno aqui da Dalla Makeup Eu amo muito mesmo É só pra gente poder selar mesmo Esse contorno Eu pego bem pouquinho E venho aqui, ó Devagarzinho Pra poder selar E fortificar esse contorno Bem de levinho mesmo Não pego muito E aqui também bem de levinho Só pra poder fortalecer E dar uma durabilidade maior Pra esse contorno, ó Vai ficar bem seladinho Agora eu vou vir com o pó Banana Pra poder finalizar aqui E selar essa pele E pra isso eu vou utilizar A esponjinha Pra poder depositar Esse produto Comece a depositar Todo esse pozinho aqui Nessa região Aqui assim Pra começar a selar essa pele Aqui pra marcar bem também Quanto mais pó a gente aplicar Mais vai durar essa nossa pele Viu, gente? Vai ficar mais resistente Vai dar uma durabilidade Muito maior Agora eu vou vir com o pincelzinho E começar a espalhar Todo esse pó Agora eu vou usar Esse iluminador aqui Da Dylos Pro Com o pincelzinho De esfumar E venho aplicando Aqui assim Na região das têmporas Você pode também Vim com o dedo Vai dar o mesmo efeito Ó, você vai dar Leves batidinhas E vai espalhar Esse iluminador Fica um glow Maravilhoso Fica lindo demais Dá um tchan Na make, né? Aí eu vou espalhar aqui bem Eu gosto de aplicar Aqui no nariz também No centrozinho do nariz Eu sou exagerada Do iluminador Adoro, né? Eu não Fico poupando muito a mão Pra usar iluminador não E aplico aqui também Nessa região Fica maravilhoso Fica um glow lindo E agora a gente vai Pra parte final Que é o olho O mais temido Todo mundo morre de medo De fazer o olho Mas eu vou fazer um olho Bem descomplicado Pra você conseguir Fazer essa make Pra você sair Pra algum evento Com um pouquinho De pincéis que você tem aí Eu vou usar essa paletinha Aqui da Ludurana Que eu venho usando sempre Aqui nos estruturais do canal Porque eu tô Muito apaixonada Pela qualidade dela Pela pigmentação Eu já apliquei, tá, gente? Base aqui na pálpebra Tá bom? Pra poder dar aquela pigmentação Que a gente adora Tá até um pouquinho Marcadinho aqui Então eu vou usar Dois tons de marrom Esse mais clarinho E esse mais escuro Vai ser um esfumado simples Com um pouquinho de glitter Facinho de usar De aplicar Se você não tiver glitter Você pode usar Uma sombra cintilante No lugar do glitter Que vai dar certo Vai ficar lindo Do mesmo jeito Então eu vou começar Com esse pincel de esfumar Que a gente usou Pra aplicar O iluminador Lembrando que sempre Limpa o pincel Limpa a esponjinha Limpa aquele pincel Que a gente usou Também para Aplicar, tá bom? Gente, eu lembrei De uma coisa Eu esqueci de passar blush Mas não tem problema Eu vou passar aqui Junto com vocês Tá bom? Eu esqueci de passar Tá aqui Eu poderia editar o vídeo E colocar no meio Do vídeo que eu passei blush Mas na verdade Eu não passei Então eu vou passar aqui Um pouquinho abaixo Do iluminador Sem que eu tire O iluminador E eu tava sentindo falta De alguma coisa Agora que eu me lembrei Que foi o blush Que eu passei E me esqueci de passar Então eu vou passar Um pouquinho aqui Abaixo do iluminador Mas enfim Vamos lá então Começar o nosso olho Eu vou começar Com o marrom Mais clarinho Pra dar a base Do nosso Esfumadinho, né? Começo aplicando aqui No canto externo Do meu olho Vou dando leve batidinhas Com essa sombra Pra primeiro depositar Pra ela ficar assim Mais pigmentada Do que eu conseguir Vou dando batidinhas Vou deixar um esfumadinho Mais arredondado E trago um pouquinho Aqui pra dentro Pro cantinho interno Faço tipo um Fumadinho em C Tá vendo? Um Czinho aqui Agora a gente vai vir Esfumando Em movimentos de vai e vem Circulares Pra quem não vem acompanhando Tem várias dicas de maquiagem Aqui no canal Que eu venho trazendo De como esfumar De como aplicar a sombra Corretamente De como Colar os cílios Pra fazer com que ele dure Mais de 12 horas O dia inteiro Foi uma dica Que eu mesmo testei Criei Deu super certo Então eu vou deixar Todos esses vídeos Aqui na descrição Pra você ir lá Conferir, tá bom? E vem esfumando No formatinho de C mesmo Se você quiser dar Uma alongada Pode também Fica muito bonito Porque vai dar Uma levantada No seu olhar Fica lindo demais E venho fazendo Isso aqui Agora eu vou vir Com o marronzinho Mais escurinho Que no caso Vai ser Esse marronzinho aqui Pra gente fazer a transição Que eu adoro E aí eu vou vir aqui Dando só uma marcadinha Gente No côncavo Que é esse ossinho aqui Entre a pálpebra fixa E a pálpebra móvel Vão ser coisas também Que eu vou estar ensinando Aqui no canal Pra vocês Tá bom? Pra vocês Estarem Entendendo um pouquinho Melhor desses termos Aí eu vou fazer O mesmo formatozinho Do C Isso gente Sem estar Invadindo muito Esse marronzinho Mais claro Tá bom? Só pra gente não perder A transição E deixa sempre Um algodãozinho Do seu lado Uma toalhinha Só pra ir tirando Essa sujeirinha Tá bom? Da sombra mais escura Porque a gente vai ter que voltar A usar a sombra mais clara De novo Aí depois eu limpo Um pouquinho O meu pincel Pra tirar esse excesso De sombra escura E venho Só dando uma leve Somadinha Pra tirar essa marcação Aqui ó Bem de levinho mesmo E agora Pra finalizar esse olhão Eu vou vir com Um glitterzinho Esse douradinho Que dessa paletinha Da Ruby Rose Mas você pode Usar Uma Sombra cintilante Que você tem Paletas de sombras Que tem sombra cintilante E você pode vir Aplicando com o dedo Até porque o dedo Você aplicar A sombra cintilante Com o dedo Vai dar uma maior Pigmentação Tá? Mas como eu sou muito Fã de glitter Pra quem acompanha aqui no canal Sabe que glitter Esse é meu forte Então Eu vou usar o glitter mesmo E eu venho dando Leve batidinhas Com o dedo mesmo Pra depositar Essa Glitterzinho aqui Dourado E com o dedo Essas sombras também Prensadas De glitter Também São ótimas Pra aplicar com o dedo E você pode também Comprar uma Paletinha Só pra Se você for Alguma ocasião especial Essas sombrinhas Prensadas São baratinhas Eu já vi Paletinhas de 10 reais Essa aqui eu comprei Por 10 reais Inclusive foi da Ruby Rose E são super versátil São ótimas E você percebe Que vai dando Um formato Bem bonito Com glitter Já aplicado Eu vou fazer Um delineado Mas o delineado Vai ser bem opcional Se você não souber Fazer Tem vídeos Aqui no canal Tenho dois vídeos Encionando duas formas Diferentes de fazer Delineado Então fica a sua escolha Mas eu vou fazer aqui Porque eu acho Que vai dar um tchan Nessa make Quando eu faço Delineado Eu não consigo Falar muito Porque me atrapalha Um pouco Então eu fico Bem calada Meus amores Esse foi o resultado Final da maquiagem Eu passei aqui Um batonzão vermelhão Pra condizer Com essa make E eu confesso Que amei o resultado Foi uma make Bem rebocal mesmo Com só três pincéis Então se você gosta De vídeos como esse Me ajuda aqui Comentando aqui embaixo Novas sugestões De vídeos aqui Pro canal Então me ajude Dando like Nesse vídeo Se inscrevendo E ativa o sininho Pra receber notificações Dos próximos vídeos Aqui no canal Até a próxima pessoal Um beijão